Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan imaginei que dizia o que? Ó comandante, capitão, Gil brother, camarada. Gil brother, Gilberto, Gil. É brother. Eu achava que era isso. Parece que não. Vamos conferir o que é o certo. Ah, não é Gil. E no começo eu falo, ó comandante. Não sei porque eu achava também uma época que era, ó pau mandado, capitão, Gil brother. Era uma versão muito maravilhosa que eu tinha em mente. Não era bem isso que acontecia. O Rodrigo Leão, que é um dos autores aqui da letra, que foi que me alertou que eu cantava tudo errado. Agora eu tenho cantado o certo, às vezes, dependendo do grau de alcoolismo. No momento eu erro também. Eu queria saber que música que você já cantou errado nessa vida, que você canta errado ou que você tem uma versão melhor que a original. Porque muitas vezes acontece isso. Então a hashtag está aí pra vocês. Hashtag música que canto errado. Eu cantei muito tempo errado. Achava que a música chamava hotel e era hotel cabelo não, né? Mulata. E a outra eu achava que era osso Eu sou homem com H e com H eu sou é homem. Pois é, seja melhor que o Tonholi nessa hashtag senão a gente não vai conseguir pros CTs. Hashtag música que canta errado. Eu lembrei já aqui de alguma, mas deixa pra lá, vai. Vamos deixar. Tem umas, tem umas, tem umas que é. Você lembrou alguma aí, Vini? Ah, tem uma que eu não tenho, não sei se eu tenho coragem de falar. Vai, vai. Eu perguntava tudo em holandês. Eu achava, não sabia falar inglês. Era culto, realmente, né? Realmente, falar holandês, né? Coisa fácil, simples, corriqueira, né? Vamos lá, olha, esses são os destaques, como eu disse, do Morning Show. E hoje, como é feriadão, você pode interagir com a gente pelo WhatsApp também. Tá liberado, 11-931-17009. E tá aberto aí, ó. Pode interagir com a gente, dizendo o que vocês bem entenderem. Tamo aguardando mensagens aqui em áudio ou em vídeo, tá bom? Fique livre, comente, fale do feriado da República, enfim, fale o que você bem quiser e bem entender pelo nosso WhatsApp, 11-931-17009. No mais, além de ouvir o Morning Show, você pode ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido da Jovem Pan, acessando pelo nosso aplicativo ou então pelo portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br, morrem show. Tem Instagram também, tem perfil no Facebook com conteúdo extra. E olha, tem pra todos os gostos, hein? Vai lá. Convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning desse feriadão tá apenas começando. Pra abrir o noticiário dessa quarta-feira, a gente convocou aqui o mestre Wanderlei Nogueira. Grande Wanderlei, olha, infelizmente, o papo aqui não é sobre o lado bom do esporte. Fazer o quê? Temos que falar, né? Vamos falar de corrupção, de lama. Um delator no escândalo de corrupção da FIFA afirmou que a TV Globo e grupos de mídia estrangeiros pagaram propina em contratos de transmissão de torneios. Vamos lá, Wanderlei. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning Show. Quais são as novidades sobre esse assunto, hein? Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. É ótimo estar aqui. A gente pode atualizar aquilo que aconteceu nas últimas horas. Como todo mundo sabe, está acontecendo um julgamento lá em Nova York, a chamada FIFA Gate, graças ao FBI, graças à Interpol, graças à Justiça Americana. Isso vem se arrastando e as investigações estão cada vez mais se aprofundando. O Marim está sendo julgado, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e mais dois dirigentes. Mas é um pacotão de cartolas que estão lá. Alguns já foram condenados, outros vão ser julgados. Mas nesse momento está acontecendo o julgamento de três, entre eles o José Maria Marim. E, claro, as defesas agiram e estão dizendo que eles são todos absolutamente inocentes. Só que agora chegou a fase de se ouvir as testemunhas da Procuradoria dos Estados Unidos, aqueles que fundamentaram, que deram instrumentos para que o processo prosseguisse. E um deles foi ontem, o Alejandro Burzaco. Quem é esse cara? Esse cara é um argentino, riquíssimo, e presidente da poderosa Torneos e Competências, que é uma empresa tradicionalíssima, importante, de décadas no nosso continente, que tem como especialidade comprar eventos esportivos, direitos de transmissão de eventos esportivos. Os mais importantes eventos esportivos, inclusive Copa do Mundo, passaram e vão passar, acho que por enquanto, pelos escritórios da Torneos e Competências. Ele se apresentou à justiça nos Estados Unidos há mais de um ano, porque sabia que a coisa ia explodir. Ficou lá, está preso, uma prisão domiciliar, mas está preso nos Estados Unidos. E foi um dos primeiros a concordar. Não é delação, que eles chamam nos Estados Unidos, mas é colaboração com a justiça americana, para entregar tudo. E aí, eu estava vendo que está abaixo esse microfone aqui, mas eu pensei que era assim. Quase aproximava ele. Eu pensei que era assim, né? Aqui é chique, né? Esse estúdio é chique, né? Então, eu só queria dizer isso a você. E ele começou a entregar todo mundo lá. Estava um arinho, todo mundo sendo julgado, e ele olhando para esse pessoal todo e disse, olha, paguei propina para todos eles, para você, para você, para você, paguei para todo mundo e deu vários nomes. Ele disse o seguinte, entre outras coisas, viu, o Edgar e ouvintes da Jovem Pan, que ele tinha envolvimento com empresas de mídia e citou várias delas, entre elas duas brasileiras, a Globo e a Trafic. E segundo o Bursaco, todas as empresas pagaram propina para os dirigentes. Todas elas no depoimento dele. E era o Júlio Grondona, que aqueles que estão mais ou menos ligados ao futebol sabem quem foi, o chefão do futebol argentino e mandava para valer no futebol sul-americano. E foi, inclusive, vice-presidente da FIFA, o segundo homem da FIFA. Júlio Grondona, que era o homem do caixa, tinha a chave no cofre por muito tempo. Ele que era o responsável por distribuir o dinheiro para a cartolagem. Aí ele morreu. Quando ele morreu, o Marco Polo de Onero e o Juan Ângel Napo, naquela época presidente da Comebol, assumiram o esquema de pagamento de propinas. Isso, o depoimento que foi dado ontem. E para todo mundo, ele disse. Porque o procurador perguntou quem é que recebia. Ele disse o presidente da Comebol, o Napo, o vice-presidente, todos os vice-presidentes, os integrantes do comitê executivo, o secretário-geral, os presidentes de todas as confederações do continente, são dez confederações. Enfim, não escapou ninguém. Aliás, um deles, vale lembrar, um desses envolvidos, o advogado argentino Jorge de León, que trabalhava, inclusive, com a presidente Cristina Kirchner, ele se suicidou ontem. Ele se jogou à frente de um trem em movimento, em Buenos Aires. Ele também estava sendo acusado, nesse processo, de ter recebido 4 milhões de dólares. E ele se suicidou ontem. Veja o que nós estamos falando, que estamos vivendo nesse momento. E da Globo, o ex-executivo, Marcelo Campos Pinto, foi considerado, nesse processo todo, e é ainda, né? Um ator importantíssimo nesse esquema de propinagem, nesse esquema criminoso. Até 2015, Edgar, ele era o responsável pela negociação de direitos de transmissão adquiridos pela Globo. Íntimo dos dirigentes esportivos, nada era feito pela cartolagem sem consultá-lo, nada. Ele era a última voz. Ele esteve em São Paulo, aliás, vale lembrar, para muita gente, ele esteve em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, recuando um pouquinho no tempo, ao lado do então presidente da Federação Paulista, Marco Polo de Onero, para defender o horário dos Jogos Noturnos. Aquela disputa, jovem pano, defendendo a população de São Paulo. Sim, me lembro. Querendo que o jogo começasse um pouquinho mais cedo, para que as pessoas pudessem voltar para casa um pouco mais cedo, porque amanhã todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Essa campanha é recente, me lembro muito disso aí. Então, e aí foi uma disputa, né? E eles estiveram lá na Câmara e comandando o Marcelo Campos Pinto lá, comandando a cartolagem. E, aliás, todos os vereadores de São Paulo naquele momento, todos, hein, ouvidos pela reportagem da PAN, abraçaram a campanha da PAN. Depois, estranhamente, foram tirando as suas assinaturas. E, para nós, foi uma surpresa muito grande, porque os dois que fizeram, colocaram o projeto, os dois últimos não vão aceitar, porque eles colocaram o projeto. Esses caras não vão dar para trás. Também saíram fora. Aguinaldo Timóteo e Goulart. Na época, hoje é deputado, na época era vereador. Bom, de qualquer maneira, a página virou. O Marcelo Campos Pinto sempre foi a última voz, eu insisto nisso. Cartolas de todos os níveis se submetiam aos seus desejos. E nos acordos de propina, distribuídos, inclusive, em Buenos Aires, fora do Brasil, lá estava o Marcelo Campos Pinto, segundo testemunha da justiça americana. O dinheiro era transferido para a Ásia, para o Oriente Médio, para contas fantasmas. E o FBI, inclusive, identificou contas em nomes de pessoas brasileiras mortas, mas que o dinheiro era endereçado a cartolas brasileiras. Isso vai acontecer, e nós vamos conhecer tudo isso um pouquinho mais para frente. Sabe por quê, Ligar? Porque agora vem uma outra testemunha bombástica, vai ser ouvida nas últimas horas. J. Avila, que foi o primeiro, aquele que puxou o fio. Ele fez, inclusive, um trabalho de escuta orientado pelo FBI. Então, ele vai ser a próxima testemunha. A gente, pelo menos, espera, porque, pelas informações, que será um depoimento mais bombástico do que fez esse argentino. E, para concluir, Ligar, hoje, nesse momento, na hora que o monitor está no ar, aqui, lá em Zurique, está sendo ouvido pelo FBI, pela Interpol e pela Justiça Americana, Joseph Blatter. A pedido dele, Ligar, a pedido dele, ele decidiu falar porque sabe que a batata está assando. Então, o pessoal dos Estados Unidos foi para lá para ouvi-lo, e ele diz que tem documentos e gravações. Então, e claro, e com o Blatter, a conversa será o dinheiro que a FIFA recebeu como propinagem dada por essa empresa argentina para ter os direitos de transmissão da Copa de 2018 até a Copa Basmen, de 2030, a chamada propina futura. Os corruptos vão morrendo, o sistema de corrupção continua, vai se perpetuando. Todos negaram, evidentemente, todos negaram, aqueles que estão sendo acusados, e há, inclusive, eu sei que você vai apresentar aí uma nota importante da Globo sobre isso. Sim. Wanderlei, bom, lamentável, o que dizer diante de tudo isso? Vem mais por aí. Vem mais por aí, obviamente, coisas serão reveladas, mas se pegar um passado aí recente, chegaremos em João Avelange, passando por Ricardo Teixeira. Só para responder a sua pergunta, é muito importante. As investigações, diga, elas recuaram de 94 para cá. Ah, sim. Então, tem tudo isso. Você imagina o que tem de papel lá em Nova York, papel e coisas registradas nos computadores. De 94 até agora, foram milhões e milhões e milhões de dólares de propina. Olha, e com relação à transmissão, aí isso se estende para a política também? Sem dúvida. As coisas se estendem para a corrupção em termos de superfatoramentos de estádios, de compras e decisões, para que a Copa aconteça aqui ou ali. Compra de votos. Compra de votos. Quer dizer, olha onde nós estamos metidos. Vamos lá. Obrigado, Vanderlei, pelas suas informações. Vini, vamos aproveitar aqui. O Vanderlei fica com a gente ainda. A Globo usou ontem o Jornal Nacional para se defender. Teve um texto ali, lido pelo William Bonner, dizendo ali, a respeito do assunto e que a Globo vai contribuir com as investigações. pode querer que você avançasse mais isso aí. Uma matéria, uma matéria de quase seis minutos que a Globo ontem tratou até com certa transparência, mostrando sim ali todas as acusações que foram feitas, mas negando qualquer tipo de propina com relação à empresa e deixando um pouquinho no ar que se tem alguma culpa seria desse ex-diretor aí, o Marcelo Campos Pinto. Mas vamos ouvir então a nota da Globo lida ontem pelo jornalista William Bonner. Sobre o depoimento ocorrido em Nova Iorque no julgamento do caso FIFA pela Justiça dos Estados Unidos, o Grupo Globo afirma veementemente que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Esclarece que, após mais de dois anos de investigação, não é parte nos processos que correm na Justiça americana. Em suas amplas investigações internas, apurou que jamais realizou pagamentos os que não os previstos nos contratos. O Grupo Globo se surpreende com o relato envolvendo o ex-diretor da Globo, Marcelo Campos Pinto. A ser verdadeira a situação descrita, o Grupo Globo deseja esclarecer que Marcelo Campos Pinto, em apuração interna, assegurou que jamais negociou ou pagou propinas a quaisquer pessoas. O Grupo Globo se colocará plenamente à disposição das autoridades americanas para que tudo seja esclarecido. Para a Globo, isso é uma questão de honra. Os nossos princípios editoriais nem permitiriam que fosse diferente, mas o Grupo Globo considera fundamental garantir aos leitores, aos ouvintes e aos espectadores que o noticiário a respeito será divulgado com a transparência que o jornalismo exige. Está aí a nota da Globo, Edgar lida pelo William Bonner e lembrando que o Marcelo Campos Pinto já é um ex-diretor da Globo, Edgar. Saiu, inclusive, estou falando com o Wanderlei aqui enquanto ouvimos. Dois anos, talvez, não tem exatamente o momento que ele saiu, mas ele saiu antes de tudo isso vir à tona, mas ele ficou muitos anos trabalhando nessa área importante da Globo. Mas parece que a Globo vai se defender nisso, Wanderlei, na palavra que ele deu para a emissora que indicava tudo certo. Mas, peraí, propina envolve dinheiro. Além das investigações internas que você acabou de mostrar, vocês mostraram, a Globo dizendo que fez investigações internas e não constatou nenhuma irregularidade nesse campo. De qualquer maneira, é muito importante a gente sempre ressaltar que as investigações vão continuar. O dinheiro que muita gente recebeu tem que ter origem. Exato. O Tonho, ele sempre fala que o dinheiro tem o rastro, né, Tonho? Tem o rastro, tem o trajeto. Follow the money. Follow the money. Não é isso? Tem o trajeto. Você imagina, eles encontraram, por exemplo, nessas investigações, 30 milhões de euros numa conta em Mônaco que não é movimentada há oito anos. Oito anos, a pessoa que deu o nome lá é uma pessoa morta, uma falecida. Se fosse viva, hoje teria 160 anos. Eles fizeram lá levantamento um brasileiro que é um laranja, um nome emprestado para algum cartola brasileiro. Eles entendem, os investigadores, que isso refere-se a uma conta do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Isso não é oficial, é oficioso, mas são 30 milhões de euros numa conta em Mônaco que não está sendo movimentada há oito anos. No nome de uma pessoa morta. E no nome de uma pessoa morta. Por exemplo, esse é apenas um detalhe nas investigações. Olha, se disséssemos que isso tudo se tratasse de um roteiro, de um filme, diríamos o seguinte, Esses soteiristas estão viajando, estão exagerando. Que criatividade desses soteiros. Tivemos até suicídio. Vejo o drama. Pois é. Wanderlei, obrigado, viu? Um abração, bom programa. Seguindo aqui com o Morning Show, vamos lá, Paulinha, já que o Wanderlei trouxe aqui, veio... Eu vou pedir para ele ficar aqui, que eu acho que ele quer saber disso que eu vou contar. Ele trouxe para a gente um assunto, digamos, mais soturno. Você poderia colocar aí como contraponto um pouco de luz aqui, uma coisa mais fofa. Que tal a gente falar do Neymar e da Demi Lovato. Gente! Que coisinha belezinha. Esse shipper está mais vivo do que nunca, Neide. Está rolando? Está vivo. A conta gotas, eles vão alimentando essa história para a gente, não é verdade? Porque o que aconteceu? O que aconteceu, Edgar? O que aconteceu? Onde teve jogo? Teve. Teve jogo? Joguinho chato, 0-0. Terminatórias da Copa do Mundo. Chato para você, mas para Demi Lovato foi um grande evento, entendeu? Demi Lovato estava lá também em Londres, em Londres, entendeu? A trabalho. E aí, o que ela aproveitou? Para dar aquele like faceiro numa foto sensual de Neymar, que ele publicou. Aliás, Neymar, você está de parabéns. Vou te apelidar agora de Neigato, porque eu adorei as fotos do Neymar para essa revista britânica Man About Town. Foram fotos do Mário Testino, esse fotógrafo renomado aí de celebridades, e o Neymar ficou gatão e tal. Então, Demi Lovato foi lá e deu o seu like faceiro na foto dele, e depois apareceu no lugar de trabalho como quem não quer nada, né? Foi assistir o jogo. Sim. Se divertiu um pouco lá por Londres. E se eu disser, Edgar, que esse encontro casual resultou num jantar? Solta esse vídeo, por favor. Solta, Bruno. Vocês estão ouvindo o Neymar batendo palminha? Essa risada é dela? Ao som de Sorry, Not So Sorry, que é uma música da Demi Lovato, fazendo a coreô e Demi Lovato rindo francamente ali. Aquela risada franca de quem está se divertindo demais, Edgar. É mesmo. Eu acho que está rolando. Foi verdadeira. O meu chip está vivo. Neide, vamos bombar. Eu acho que aí tem. Eu gostava de Brumar, já falei, achava poético, acho Bruna Marquezine um monumento. Mas confesso que estou gostando dessa fase divertida Ney Gato e Demi Lovato. Paulinha, você não acha? Aliás, a Demi Lovato vai fazer um lançamento agora na sexta-feira uma música em espanhol junto com o Luiz Fonse, O Senhor Despacito. Aí, ó. Eu estou certo, Ed. Fala português, espanhol, mistura com um pouco de inglês, faz um drible, uma ginga, canta alguma coisa. Eu acho que tem tudo para dar certo. Amora o brasileiro. Pois é. E o Neymar, para essa própria revista, ele falou assim, que o maior sonho dele é vencer a Champions League com o PSG, depois ganhar a Copa do Mundo. E aí, ele faz uma brincadeira que eu achei suspeita. Ele fala assim, e quem sabe depois eu caso. Olha. Meu, eu acho que esse cara está escondendo o jogo. Eu não sei. Eu acho que a Demi Lovato é o Mick Jagger de saias. Toda vez que ele aparece perto de algum jogador, o negócio não vai para frente. Não é verdade, não. Quando ela apareceu no primeiro jogo do Neymar, ele fez gol e ele saiu de lá bem felizinho. Olha, só uma informaçãozinha rápida. Londres será novamente... Olha só isso. Em cima da notícia. É maravilhoso quando o Wanderlei Nogueira complementa a minha nota. Imagina, ele chega e fala assim, que ela está grávida, pessoal. Londres será a casa da seleção brasileira antes da Copa. O Brasil vai ficar apenas três ou quatro dias em Teresópolis e viaja para Londres. A casa brasileira antes de o Brasil seguir para a Rússia será treinamento, essa coisa toda. Estão alugando já um centro de treinamento especial lá em Londres. Será na capital. Então... Então o Neymar já prevêu tudo isso. Se por acaso a moça estiver por lá de novo... Dá para encontrar. É, várias vezes. Sei lá. Vai ser tranquilo. Porque o professor Tito vai dar uma folguinha depois de algum treino. É grande, Wanderlei. Até o Wanderlei Nogueira está torcendo para o Shipper Neide. Você não que imaginou que você ia comentar, né? É um romance do Neymar. Mas a Paulinha foi ótima nisso. Abração, virga. Valeu, Wanderlei. Wanderlei Nogueira com a gente aqui no Morning Show trazendo informações importantíssimas que envolvem este mundo tenebroso, né? Dos tecnocratas da bola. Vamos lá. O assunto agora é política. Vejam só vocês. A frase que eu vou ler agora foi dita ontem por um político brasileiro. Vamos a ela. Aspas aí, ó. Os partidos políticos perderam a sua credibilidade. Eu pertenço a um partido e vou tentar fazer que ele avance. Mas sei das dificuldades. Há uns partidos piores que outros. Mas o meu está melhorzinho. Fecha aspas aí. Eu vou perguntar para vocês aqui da bancada o seguinte. Quem está em casa pode responder também no carro, enfim. Essa frase foi dita por alternativa A, Lula? B, Bolsonaro? C, Fernando Henrique? B, Marina Silva? Ou alternativa E, Ciro Gomes? Podia ser qualquer um, né? Só essa questão do meu partido está melhorzinho. Aí é mais difícil de saber. Tinha que ter aqui, Arcon, a alternativa F, NDA, né? Nenhuma dessas alternativas. Bom, olha, essa frase foi dita por Fernando Henrique Cardoso diante de um auditório lotado na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. O tucano afirmou que o Brasil precisa de um líder capaz de unir a sociedade. Aspas novamente. Ele seguiu dizendo. Precisamos de um líder capaz de organizar a situação e nos dar a sensação de que estamos juntos. Alguém capaz de expressar emoções, não ideias. O próximo líder que surgir terá de ser alguém que nos faça mover adiante. Alguém capaz de confrontar realidades, fecha aspas, afirmou o ex-presidente. Vamos lá, Tonholli, vamos lá. Vou passar para você a bola aí. Aliás, ele disse também que essa situação toda favorece o surgimento aí de um demagogo, de um populista, como é que você analisa essa frase, essa fala, que análise você faz a respeito do que o FHC disse? Bom, eu acho que o ex-presidente THC continua acendendo uma mentira na outra. Por uma questão muito simples, ele trabalha com a famosa raison d'etat, a razão de Estado. Enquanto você está no poder, você faz tudo, inclusive ilicitudes. Como fez o Fernando Henrique, vocês sabem que quando ele queria se reeleger à presidência, a Constituição não permitia, então precisava de uma emenda à Constituição. Na época, o então deputado finado Narciso Mendes ficou famoso como o Sr. X em 97, quando ele denunciou que em valores de hoje, o Fernando Henrique estava pagando cerca de 600 mil reais para cada deputado que votasse na emenda da reeleição que iria facultá-lo a exercer a sua octaeteride, ou seus oito anos na presidência. Fora do poder, o Fernando Henrique faz igual a todo ministro da economia. Quando está no poder, não resolve a economia, quando está fora, encontra soluções. Dessa fala do presidente que acende uma mentira na outra, o ex-presidente de FHC, ou melhor, FHC, eu diria que a gente tem que analisá-la pela frase dele, que ficou famosa no seu segundo mandato, que é Chega de Nhenhen, mas o que mais me chamou a atenção no que ele falou, ele falou uma frase, acho que o Hitler falava algo parecido, não precisamos com candidatos com ideias, precisamos com candidatos com mais emoções. Se a gente chegar na lógica dessa frase, que nós precisamos de candidatos com emoções, você tem um Lula emocionado que está escaralhado a osso pela Lava Jato e tenta passar emoções e você tem um Bolsonaro da vida que, por exemplo, chamou a jornalista Miriam Leitão, que falou que ele não entende nada de economia, de suína. Então, a gente não precisa de emoção. Eu não sei, eu acho que o Fernando Henrique tem que parar de nhenhenhen, porque candidatos que façam uso de emoção, como ele pede, são esses Levi Chidelix da vida. É verdade, eu me lembrei agora, ele disse que ela vai ficar para o chiqueiro da história, o Bolsonaro. Vamos seguir aqui no Morning Show, vamos adiante com a programação do Morning Show. Cadê meu roteiro? Porra, eu me perdi aqui. Brincadeira, eu me perdi. Obrigado, Paulinha, você é muito gentil, querido. O cantor Caetano Veloso obteve na Justiça contra o autor, obteve uma vitória contra o autor da hashtag que o acusava de pedofilia. Vamos lá para os detalhes, Vini. Mais uma vitória, né, do Caetano Veloso na Justiça com relação a esse assunto de pedofilia. Primeiro, ele tinha, ganhou ali as ações contra o MBL e também contra o ator Alexandre Frota e quando ele começou a processar o MBL e o Frota, Edgar, esse escritor, o Flávio Azambuja Martins, que é mais conhecido nas redes sociais como Flávio Morgenstein, ele criou nas redes sociais o termo Caetano Pedófilo, a hashtag Caetano Pedófilo, né? Porque ele dizia assim, já que o Caetano não quer ser chamado de pedófilo, vamos espalhar isso para o Brasil e para o mundo e a hashtag chegou até ficar ali nos TTs mundiais, né? Então, Caetano também entrou com o processo aí contra o Flávio Morgenstein e venceu a juíza Flávia Gonçalves Moraes Alves da 14ª Vara Civil da Capital, concedeu aí tutela antecipada e determinou que o Flávio apague as ofensas em até 48 horas. Ela marcou também uma audiência de mediação e conciliação entre as partes para o dia 24 de janeiro de 2018 e caso ele descumpra a decisão ele que nas redes sociais terá que pagar aí uma multa de R$300 por dia com o teto estipulado em R$30 mil o Caetano que também pediu R$200 mil por danos morais mas por enquanto a multa é apenas apagar os posts e caso ele não cumpra em 48 horas R$300 por dia até um teto estipulado de R$30 mil Edgar esse print que nós estamos vendo agora foi o primeiro que ele colocou lá mobilizem-se digam que o Caetano o que o Caetano é nos TTs e deixem lá hoje o dia inteiro para ele ver no que dá censurar os outros aí embaixo ele também colocou a classe artística intelectual entre aspas jornalística e demais espermatozoides verbosos estão contra um povo declararam guerra hashtag Caetano pedófilo se querem processar um vão ter de processar a internet inteira hashtag Caetano pedófilo mas aí o Caetano foi lá na raiz na pessoa que plantou a hashtag o que chamou atenção não sei se aos seus olhos também mas foi a velocidade com que a justiça decidiu esse caso também então se não me engano Edgar eu acho que abre-se uma prioridade para o Caetano Veloso porque ele tem 75 anos então pelo fato dele ser idoso eu acho que existe uma agilidade aí na justiça o pai da Paula Lavine é o Arthur Lavine com certeza um dos maiores criminalistas do Brasil também tem essa informação aí do Tonholli aí vamos dar então as as partes né Edgar o Flávio Morgenstein também já se colocou no Twitter após esse processo nós temos aí Bruno a foto do 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 Flávio que falou né sobre sobre esse esse processo ele disse povo amado agradeço de coração por todas as inúmeras mensagens caso seja formalmente notificado me manifestarei aqui sobre o assunto até lá voltemos ao trabalho perdido e a Paula Lavine né esposa do Caetano também colocou que as pessoas estão confundindo a liberdade de expressão com abuso que ofender não é liberdade de expressão e comparar uma coisa com a outra é tentar desvirtuar esse direito e que essa vai ser a medida para todos que usarem dos meios de comunicação para ofender Edgar agora 10 horas 36 minutos horário de Brasília humm chegou a hora nossa convidada de hoje olha tem 40 anos dedicados ao jornalismo e a arte da entrevista olha para ficar aqui em alguns pontos altos do seu currículo ela lançou o Bom Dia Rio apresentou o jornal hoje ambos na TV Globo foi editora chefe e apresentadora do Sem Censura da TV Brasil é mãe do ator Duda Nagli e consequentemente sogra da Sabrina Sato Leda Nagli que prazer te receber aqui viu prazer que honra que honra nossa temos muito a conversar vamos lá agora eu já mando de cara ser sogra da Sabrina Sato você considera um ponto alto mesmo na tua trajetória longeva olha não tem jeito eu não escapo dessa pergunta mesmo então é relaxar e responder ela é aquele vulcão de espontaneidade animadíssima muito espontânea e é muito bom ser sogra dela porque 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 ela é guerreira porque ela também trabalha muito então isso coloca sabe é um ponto em comum que nós temos e porque ela me trata bem claro trata bem do meu filho então por isso que é bom então é aí que eu aí que você entra aí que você entra me colocando no lugar da linda que eu também sou mãe de menino eles são pequenos agora mas fico imaginando como é que é queria saber ainda como é que quando você viu que o Duda tava assim meio apaixonado que ele tava apego aquele olhar vago e aí quando você descobriu que era a Sabrina o que você pensou você já conheceu o que ela fazia como é que foi esse começo ele me contou que tava saindo com ela e eu levei um susto sabe falei mas será que é isso mesmo né depois aí vi que ele tava se apaixonando claro aí sou a favor dele se ele tá apaixonado e ela tá corresponde essa mãe sou eu tá vendo é tudo você vai ver e tem uma coisa que eu posso te dar de dica se a sua Nora gosta da mãe dela muito provavelmente ela vai gostar de você como sogra entendeu olha ela tem que ter uma boa relação com a mãe esse é o lance e a Sabrina tem uma ótima relação com a mãe dela então ela tem uma boa relação comigo entendeu não tem entreveros e problemas agora é difícil ser sogra é muito é o papel mais difícil é difícil ser sogra é desenvolva mais desenvolva sabe que eu tô pensando em fazer um livro eu quero fazer um livro sobre a sogra porque a sogra cai de paraquedas numa outra família e já começa perdendo me parece não começa não é perdendo mas é assim meio pisando em ovos entendeu sim você pergunta a sua opinião mas você tem que dar a sua opinião com muita cautela porque você é a sogra eles nem querem a sua opinião talvez sei lá muitas vezes eles não querem a sua opinião Paulinha vamos chegar de fofoca tá bom vai vamos falar de jornalismo vamos falar de televisão vai vai Leda bom você fez aí como eu disse 40 anos trabalhando em grandes emissoras grandes veículos e agora mergulhou num universo digamos relativamente novo que é o universo dos youtubers aí né o que essa experiência trouxe pra você além da independência Leda olha o interessante disso é a renovação mesmo sabe é o se reinventar que isso estimula muito porque você tava fazendo 40 anos de televisão você vai fazendo 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 sem parar mesmo que você todo dia tenha um convidado diferente todo dia uma situação diferente você tá fazendo a mesma coisa todo dia sim né e o youtube me fez me tirou da zona de conforto eu tive que estou tendo o que porque não tem nada acabado né estou apenas começando não tem nem um ano de canal vai fazer em março ainda então você fica muito inseguro você não sabe qual é o seu público aí você descobre que o seu público durante esses nos últimos 21 anos por exemplo que eu fiz o Sem Censura o que que eu tinha de público muita terceira idade aí você vai lá no analíticos do youtube 25 a 34 anos você fala opa o que que eu falo pra essa essa moçada aí essa sogra tem que modular a comunicação né quem eu vou entrevistar pra agradá-los né e você se surpreende assim muito entendeu com com a aceitação com os likes aí você conversa primeiro você tem que pedir voto né você fala por favor se inscreva lá no meu canal tem que mandar o santinho eletrônico e aperta dá like aperta o sininho eu me sentia pedindo voto falei meu Deus eu não nasci pra política vou ficar aqui pedindo voto até quando e essa ideia partiu de você Leda logo depois que você saiu da televisão antes de eu sair da televisão meu filho já ficava me impressionando entendeu porque ele é super youtube e tal e vê tudo pelo youtube e ele ficava me pressionando mas eu trabalhava tanto que não conseguia porque leva você tem que gravar no caso youtube as pessoas às vezes imaginam que é só ligar a câmera e fazer você marca com as pessoas então você produz você consegue o cinegrafista que vai filmar depois você olha a edição aí bota no ar baixa o vídeo daí eu falava subir o vídeo eu falava vou ter que botar o vídeo no ar não é é baixar o Leda salvo engano meu você antes da Sandra Neyberg você foi a pessoa que mais apresentou o tempo na Globo não foi? em termos de durabilidade o tempo é o hoje e o hoje olha eu fiquei 13 anos mas não sei se foi antes dela você ficou mais tempo no jornal hoje do que ela o que que você acha do jornal hoje 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 eu gosto muito do jornal hoje eu acho ele muito simpático eu tenho o maior carinho por ele não sei se porque eu apresentei muito tempo mas ele tem uma característica ele e o jornal da Globo cada um na sua na sua esfera eles são jornais de ponta então você tem um pouco mais de liberdade porque você pode falar com de uma maneira mais clara uma maneira mais como é que eu vou dizer você pode ter variedade pode ter uma parte cultural maior você tem mais liberdade que o jornal nacional então eu acho que o hoje ele cumpre o papel é o dele de dar as notícias o que ele tem que dar mesmo o hard news mas depois ele pode mostrar um turismo ele pode ter entrevista eu fazia uma entrevista no hoje de sábado que encerrava o jornal que era super legal entendeu entrevistei de Drummond a Caimia que você imaginar ali entendeu então eu gosto do jornal hoje eu gosto do formato dele aliás aproveitando esse mais leve que os outros esse assunto que o Tonoli trouxe era uma coisa que estava mais adiante na nossa pauta mas acho oportuno você já engatar nesse comentário aí uma visão mais ampla uma análise mais ampla de como está o jornalismo hoje os jornais os telejornais de uma forma geral vêm buscando uma renovação isso implica por exemplo apresentadores se levantando da bancada interagindo ali com o público por intermédio dos monitores você vê essas mudanças como primeiro significativas de fato e o que isso muda no comunicar a notícia e você acha que elas são positivas de uma maneira geral Lenda qual é a tua opinião a respeito eu acho que elas são elas se impuseram entendeu não dava mais para fazer aquele jornal assim que a gente fazia sabe que não se mexia não saia o paritó do lugar não saia a blusa do lugar você ficava ali feito um poste falando de preferência sem nenhuma expressão e tal e eu não consegui nunca fazer tinha até essa especificidade tipo tentar não tinha muitas recomendações o cabelo curto a roupa discreta que eu acho até que deve permanecer lisa por exemplo porque quanto mais estampado você coloca no ar mais se chama atenção para você e a notícia que é importante então tem várias regrinhas que tinha naquela época e que tem hoje com as quais eu concordo mas eu acho que hoje em dia se você não tentar uma interação com o público eu fiz isso há 20 anos o Censura tinha primeiro telefone depois e-mail depois fax fax sabe fax fax depois e-mail sempre teve essa interação então eu acho que a TV Globo está buscando isso também nas outras TVs também mudou inclusive na linguagem por exemplo uma linguagem muito mais coloquial agora você pega o Bonner você pega o Bonner falando tá aí você pega o Bonner falando Maju essas coisas você vê como positivas outra vez o Bonner teve aqui no programa e fez algumas críticas ele não gosta ele não gosta é verdade bem lembrado ele é crítico a essas mudanças olha eu não vejo com maus olhos não mas eu não sei como é que eu faria entendeu se eu fosse a editora-chefe entendeu mas eu acho que é preciso interagir é preciso abrir a relação ela era muito dura e eu acho que tudo na vida quando é assim muito engessado quando desengessa vai se solta demais entendeu depois ele vai se equilibrando vai se equilibrando e aí acha-se o caminho o Leda eu acho que os carregionais tinham que mudar todo estudante de jornalismo que tem uma pretensão realmente de ser um jornalista entrevistador ele tem algumas referências ali você com certeza é uma delas eu também vejo a Marília o próprio Augusto Nunes aqui na rádio o Gênetton que já faleceu e qual que é essa característica que vocês tem de ser aquele jornalista que sabe tirar boas respostas dos entrevistados qual que é o segredo olha eu não sei eu não sei o segredo eu sei fazer assim eu acho que o fato de gostar de ouvir histórias e prestar atenção no que a pessoa está falando são coisas importantíssimas sabe você gosta de ouvir história você não fica impaciente você presta atenção no que o seu entrevistado está dizendo você não leva eu não levo pergunta pronta tudo arrumadinho entendeu eu vou deixando solto vou caminhando ao sabor daquilo que ele está me falando ela está me falando eu acho que esse é o macete melhor agora a grande questão é prestar atenção no que o entrevistado está falando sabe se ligar mesmo não ficar ali preocupado com a próxima mas eu tenho que perguntar isso sabe você não pode estar com a cabeça em outro lugar você tem que estar com a cabeça ali naquela história estudar a vida da pessoa antes o pouco saber as coisas dela entende como é que foi para você não ficar fazendo aquela pergunta como é que você começou então vai vamos ao exemplo prático do que você está falando quero saber o que passou pela tua cabeça pontuando uma coisa recente dentro da tua atuação como é que você se sentiu quando o Zezé falou isso aqui durante uma entrevista concedida a você vamos lá solta Bruno por favor que era sair do militarismo muita gente confunde militarismo com ditadura todo mundo fala nós vivíamos não é ditadura nós não vivíamos não é ditadura nós vivíamos no militarismo vigiado não é ditadura ditadura Venezuela Cuba eu convidei o cara e aí enquanto ele falava você ali deixou falar o Zezé de Camargo não era sertanejo na verdade olha eu acho sim eu convidei o cara para falar ele tem direito de falar o que ele quiser entendeu eu não tenho que concordar com ele tanto é que eu me interponho eu falo mas teve teve tortura teve morte aí ele diz não mas não foi uma ditadura como Cuba como Venezuela e tal mas eu não fiquei surpreendida porque ele me quer dizer eu fiquei surpreendida mas ele me preparou eu não sabia qual era a bunda que ele ia lançar porque ele disse assim eu vou falar uma coisa aqui absurda que eu vou apanhar muito ele já tinha essa cara escurindo já estava na cabeça dele que ele ia soltar essa resposta eu não ia fazer essa entrevista eu não ia falar de política com ele eu ia falar de música de carreira e tal essa era a história e aí ele veio com essa entendeu eu faço uma cara de paisagem e seguro a onda entendeu porque eu convidei ele tem o direito de falar eu contraponho para dizer para ele olha não foi bem assim mas ele insiste aí eu deixo correr não vou ficar batendo boca também pode falar Leda em menos de uma semana a TV Globo veio a público para se auto explicar em dois episódios um o episódio William Wack e ontem no Jornal Nacional como o Vini acabou de falar no episódio da suposta propina da FIFA ótimo transparente ético lavando a roupa suja digamos em público você visualizaria uma postura igual a essa da Globo há 30 anos atrás de jeito nenhum por que? porque era outra Globo não tinha chance a Globo não admitia nenhum erro eu me lembro que na minha época por exemplo a gente reivindicou uma coisa que eles hoje usam com muita naturalidade que é colocar uma legenda do lado do locutor dizendo resposta dos dos acusados editorial porque é justo que você leia uma coisa o locutor não está lendo o que ele pensa o William Bonner não está ali sentado hoje estou falando o William Bonner porque ele hoje é ele ou podia ser a Renata Vasconcelos ela não está lendo exatamente o que ela pensa ela pode até pensar até mesmo ele sendo o editor do jornal eu acho que não acho que tem uma hora que ele está na condução do que a empresa quer ele tem um editorial para falar ele tem que falar ele pode concordar ou não mas é justo que apareça uma legenda editorial na minha época eu não aparecia então era uma época muito dura do Brizola brigando com o doutor Roberto então era uma coisa muito difícil primeiro foi a ditadura depois foi a briga dos dois e aí você ficava ali numa saia justa para para cumprir as regras mas a TV Globo não era transparente como ela é hoje se é que ela hoje é transparente entendeu porque hoje tem essa pressão que aparece na internet a internet mudou tudo seguindo o teu próprio pensamento aqui mais uma questão é que se impõe que a emissora e a empresa tenha esse tipo de atitude do que uma vontade real e legítima de tornar transparente eu acho eu não sei se ela tem a vontade real e legítima mas eu sei que a coisa se impõe porque a internet é uma velocidade absurda né e está tudo lá você vai assistir o telejornal você já sabe tudo você já olhou no seu celular e apitou várias vezes com várias notícias diferentes o Leda você achou correto o afastamento do William Wack a gente está coletivo aqui Saraivada Saraivada é uma situação complicada essa eu não conheço o William Wack pessoalmente dizem até que ele não é muito simpático eu nunca o vi mas eu acho ele competente muito competente aquele painel que ele apresenta na Globo News eu não sei se eu saberia fazer sabe porque ele joga com 3, 4 inteligências barra pesada de peso é muito bom mesmo e ele conduz muito bem ele conduz muito bem o telejornal ele falou uma coisa que não deveria né agora eu acho muito estranho eu sei que agora eu vou dar uma de Zezé vai você quer que eu toque vou fazer um suspense aqui para aí as manchetes porque vão pegar esse pedaço vocês sabem e vão pôr na internet não o que eu acho estranho é a pessoa se sentir ofendida ou constatar um crime e levar um ano para denunciar isso realmente eu to precisando entender ainda que ele errou ele errou ponto se ele devia ser afastado demitido aí eu não sei qual é a regra da empresa a mim me disseram que houve um locutor um apresentador que foi fez um texto homofóbico ou usou uma expressão também gravada dessa maneira sem a pessoa saber em relação em relação aos gays e foi suspenso então eu não sei qual vai ser o peso isso tem um tempo eu também não posso te dizer quando sabe porque não sei só me contaram isso que teve esse episódio e que o apresentador foi suspenso ele foi infeliz quer dizer ele foi infeliz de pensar aquilo exatamente começa ali não é sim ser racista no pensamento é mais grave ou tão grave quando ser racista na voz na palavra a questão não é não é simples de resolver você tem um cara super competente um cara que fez um comentário infeliz mas um comentário que é racista você tem uma filmagem que também estranha porque e depois não foi com o consentimento dele ele não fez aquele comentário durante o exercício do trabalho dele ele não estava no ar e falou aquilo ele estava off a gente às vezes esquece que está com o microfone e faz comentários desagradáveis não necessariamente racistas mas você pode falar olha a roupa dessa entrevistada ninguém vai botar isso no ar porque não tem a menor importância mas você pode levar um susto você está esperando uma médica toda com um jaleco aí ela chega com uma mini saia uma mini blusa você leva um salto desse tamanho você leva um susto falando olha a roupa dessa médica você está com o microfone só a equipe técnica está ouvindo seria o ônus de tudo que temos à disposição e do poder avassalador como eu disse das mídias sociais e que faz com que as pessoas se sintam provocadas ou instigadas a trazer de volta um caso como por exemplo do Caetano que por mais que ele esteja aí com a mulher com família constituída vem tudo isso essa condição que faz com que as pessoas se importem com a prótese peniana do Alexandre Frota e essas coisas mais mas eu queria te perguntar que a gente está sempre está tudo aí está tudo aí transparente a gente procura sempre aprender no dia a dia você falou uma coisa que me chamou a atenção porque me identifico muito com ela que a gente faz todo dia a mesma coisa só que diferente porque é um convidado diferente é um convidado que suscita questões diferentes debates e reflexões distintas e diferentes o que você diria que um entrevistado aproveitando a tua presença aqui para aprender um pouco mais deve ter nossa eu queria muito essa pergunta porque as vezes tem um pessoal que complica a vida para extrair a melhor resposta dá uma dica aí para a gente Leda olha tem entrevistado muito difícil não tem fala a verdade queremos nomes não nomes não não desvirtua peraí vamos lá tem uma cantora que me fascina porque toda vez que eu entrevistava tem muito tempo que eu não entrevisto você faz uma pergunta enorme mas se o disco que acabou de ser lançado que não sei o que que tem verdade e aquele silêncio e tem um médico monociladora cantora porque o barato do entrevistado ele tem um grande conhecimento sobre aquilo que ele vai falar então você vai entrevistar um médico sobre a doença pode ser uma doença rara chata de explicar tudo mas se o cara domina aquilo se ele conhece aquele assunto aí você vai ter prazer porque você vai perguntar ele vai responder você vai forçar ele a falar português mais claro você tem um jogo ali você vai jogar o cara conhecendo o assunto você joga aí tem o cara o médico chega e você fala mas aí não sei o que porque o diabetes ele fala cada caso é um caso não é de matar escolhe um e fala então vamos criar um caso para o senhor falar tem isso entendeu entrevistado tudo bom facilita bem essa vida da gente uma cantora e um médico usei a imaginação a gente está recebendo aqui no morning show desse feriado de proclamação da república jornalista com 40 anos de experiência e outras cocitas mais lê danada daqui a pouco a gente volta nesse papo agora 11 em ponto horário é de Brasília e hoje o nosso papo é com Flávio Horta do Digitox que é a maior conferência independente de marketing digital do Brasil é referência que passa por todas as capitais passou já no passado e hoje tem um evento grande em São Paulo com 5 mil pessoas participando conecta 90 mil executivos tem 42 mantenedoras empresas multinacionais que fazem parte desse ecossistema e ainda participa em outros países de eventos em outros países e apenas com 10 colaboradores então Flávio conta pra gente como é que é como é que você conseguiu ganhar um mercado competitivo como esse em apenas 8 anos legal a gente começou trabalhando nos mercados regionais começou com São Paulo mas começou a rodar por várias capitais até chegar em todas as capitais do Brasil ajudando o mercado a se desenvolver eu acho que o principal motivo da gente ter crescido rápido é que a gente consegue fazer com que cada mercado se desenvolva mais rápido de forma mais ética e isso é bom pros dois lados do balcão pro fornecedor pro cliente então o mercado melhor ele continua sendo competitivo só que ele é bom pra todo mundo e aí esse crescimento no Brasil todo fez com que a gente criasse essa grande conferência aqui em São Paulo e agora estamos indo também pro resto do mundo a gente tem o Digitox tem um lounge Brasil em algumas cidades principais cidades que tem eventos de marketing digital pelo mundo na Europa em Israel nos Estados Unidos levando essa conexão também Brasil internacional com os outros países bacana então Flávio Horta do Digitox contando pra gente como que organizando o mercado trazendo valor pra todas as partes pode ser muito bacana e ajuda a crescer Marta Gabriel pro Sebrae Digital Estamos de volta com o Morning Show nesse feriado de proclamação da República recebendo a jornalista e também bota fé youtuber Leda Nagli aqui com a gente nos estúdios do Morning Show Oleda no final do ano passado você foi demitida do Sem Censura da TV Brasil depois de 21 anos à frente desse projeto por lá a saída foi foi traumática foi conturbada mas hoje vai fazendo aí uma análise numa reflexão com a poeira já baixada a que conclusão você chega o que você pode nos dizer sobre esse episódio olha eu acho que foi bom o saldo para mim pessoalmente eu acho que foi positivo porque me tirou da zona de conforto porque me deixou mais relaxada porque não é fácil você fazer um programa ao vivo com seis convidados todo dia e a gente tinha condições muito precárias porque a TV Brasil é muito precária então a gente tinha quatro produtores sabe eram produtores que suavam a camisa pra caramba que trabalhavam pra caramba zero de reclamação entendeu mas a gente trabalhava muito eu produzia junto sei que eu ia todo dia de manhã pra lá e saia no fim do dia de lá eu já da produção eu ia pro pro estúdio aí três horas da tarde um convidado tem uma dor de barriga não vai você tem que repor e não é fácil então eu vivia estressada eu tô muito menos estressada eu preciso arranjar duas coisas um jeito de ganhar dinheiro no YouTube urgente as monetizações não estão lá favorecem patrocinadores físicos nos vídeos porque hoje a monetização é muito baixa muito lenta então esse caminho eu ainda não encontrei tô buscando agora é um prazer enorme prazer não tem não tem mesmo comparação claro que eu adorava fazer o Sem Censura fazia com o maior carinho fiquei furiosa quando me demitiram não porque me demitiram mas da maneira como a coisa foi feita entendeu como a coisa foi feita foi uma decisão política foi muito feio porque a gente tinha tido três reuniões nas três reuniões a renovação do contrato estava correta estava tudo certo o índice era o IPCA uma coisa assim que estava lá escrito desde 1912 né porque quase capa da bíblia o contrato já era só tinha aditivo entendeu não era um contrato novo ele só era um aditivo de tempo ele deveria terminar dia 17 de novembro de 2017 e depois de amanhã sexta-feira meu aniversário parabéns é merece a nossa claque sempre presente aqui aplaude é muito amor isso nossa o contrato ia acabar no dia do meu aniversário tudo bem que você estragou a resposta da Leda retoma Leda não é assim eu tive as três reuniões estava tudo certo quando eu vou assinar o contrato aí me chama para assinar o contrato quando eu vou assinar o contrato ao invés dele terminar 17 de novembro de 2017 ele terminava 5 de janeiro de 2017 dia do meu aniversário caramba já que falamos em aniversário falei por que isso não depois a gente conversa em março e aí tinha um diretor novo que tinha 45 dias que tinha chegado porque é cargo de confiança público e ele falou para mim você pode até fazer um talk show 21 anos depois eu fiquei furiosa o cara além de tudo ele está me demitindo ele não sabe o que eu faço na emissora que ele é o diretor foi muito feio foi muito deselegante e sem nomes mas muito deselegante aí eu fiquei muito furiosa e eu sou muito espontânea sabe eu não sei disfarçado é não sei vou ter que aprender mas eu já melhorei mas ainda não estou bem assim para disfarçar aí eu falei mesmo está me demitindo assume fala estou te demitindo e aí a gente começa né torna isso público e fica tudo resolvido ele não dizia não estou demitindo você fica até 5 de janeiro em março a gente conversa existe isso existe trabalho assim não existe isso coincidiu com a mudança de governo porque como você disse coincidiu com a mudança de presidente de presidente desse governo mas esse presidente ele é indicado pelo governo federal pelo governo federal e o governo vigente vigente Temer, Moreira Franco sim isso aconteceu tudo nessas circunstâncias que você falou pode ir só para emendar porque eu gostava muito desse nome do programa sem censura acho que é o sonho de todo jornalista trabalhar sem ser censurado eu queria saber de você era realmente sem censura e se em algum momento da sua provisão você sofreu algum tipo de censura vários momentos o programa realmente era sem censura eu acho que eles atualmente nem assistiam porque eles não reclamavam de nada e as pessoas sempre reclamam de alguma coisa nunca está bom nunca está bom e a pessoa nunca reclamar é estranho mas era bom de fazer não tinha entendeu não teve durante os governos do PT anteriores do PSDB porque eu fiquei muitos governos acho que só de presidente da TV Brasil tive uns 18 porque era TVE depois virou TV Brasil de Walter Clark em diante todo mundo passou ali não tive problemas ali não claro que eu enfrentei a censura de alguma forma porque por exemplo você lança um livro contra um livro debochando cheio de charge da presidente da república uma TV pública como é que se lida com isso aí em alguns momentos você faz a opção de não fazer fingir que aquele livro não saiu você mesmo já tipo é porque você fica tão constrangido que você prefere fingir que não é exatamente o best seller então não é uma coisa necessária necessária claro que quando é necessário envolve a população do país você não pode fugir da raiva você tem que fazer a matéria e dane-se quem se danar mas isso não tinha isso não tinha eu enfrentei censura de maneiras muito contundentes assim tipo TV Globo essa época Brizola Dr. Roberto o Brizola não podia aparecer mesmo de jeito nenhum e aí mesmo que fosse uma imagem de uma mesa redonda por exemplo uma imagem de um painel lá no fundo e tal já não podia mas o melhor episódio foi quando eu fui entrevistado ao Helder Câmara o que eu lembro mais eu era muito jovem na época logo estava começando e fui a Casa Amarela lá no Recife entrevistar o Dom Helder e falamos da reforma agrária e tal falei de tudo e ele no final me abraçou e falou você não vai ficar triste se essa matéria não sair não como assim Dom Helder eu vim do Rio aqui entrevistar o senhor claro que a matéria vai sair minha filha eu sou padrinho de um dos filhos do Dr. Roberto fica tranquila se não sair eu não vou ficar fui embora para o Rio achando um talelé porque não é possível me mandaram aqui me deixaram vir eu não escondi eu falei posso entrevistar o Dom Helder pode eu fui com equipamento da TV Globo bom quando a matéria entrou no ar quem falava em reforma agrária era eu eu falava reforma agrária é importante né Dom Helder ele falava assim pum acabava a resposta ô Leda seguindo ele tinha razão Dom Helder ele tinha razão seguindo nessa sequência sem dar nome ao santo mas ao milagre qual você acha que foi o personagem dos tantos que você entrevistou você poderia falar um fora um bafo uma uma coisa errada um descompasso algo que te marcou muito porque foi uma pataquada sem tamanho olha eu tenho um episódio assim no Sem Censura mesmo de uma cantora que brigou com o médico tinha umas pessoas assim sabe que eles entendiam na mesa e aí eu fui eu tive que dar uma cortada nela porque o médico tava ali super sério falando do trabalho dele não tinha agredido de jeito nenhum nem citado não tinha nada a ver com ela tava de mau humor naquele dia toda a vida sei lá aí eu tive que dar um corte nela mas deixa ele falar cada um vai falar da sua vez você pode perguntar mas ele tem o direito de responder nem uma cortada que eu não me lembro direito como foi e aí eu tinha que ir pro intervalo aí eu falei a gente vai pro intervalo e volta com a fulanante que tava cantando ela tava furiosa ela virou pra mim e disse não vou cantar eu falei não tem problema a gente vai pro intervalo e volta com a fulaninha sem cantar depois do intervalo ela cantou sensacional não tem problema você convidar uma pessoa por exemplo um crítico de música pra falar de um livro que ele tá lançando e um médico sempre tinha um médico no programa porque era um assunto que dava muito hipop doença e saúde e o médico tá falando da doença que o filho daquele crítico tinha morrido entendeu e eu não sabia não sabia que o crítico tinha filho entendeu e nem que tinha morrido daquela doença específica aí o sujeito fala meu filho morreu disso então é um momento de muita emoção mas também de uma saia justa uma infeliz coincidência é foi uma infeliz coincidência olha a Leda tá aqui também pra falar do sarau que ela tá comandando eu quero falar do canal que eu vou fazer fale o que você quiser ela vai fazer um outro canal no Youtube um momento Leda Nagli agora Leda por favor vai lá o momento é seu eu acho que eu sou geria mas tudo bem vamos lá como Youtuber eu vou fazer um canal com meu filho vai chamar o Snagli que a gente vai discutir assuntos do momento vai discutir assuntos sei lá política ética regime pra emagrecer qualquer coisa entendeu assuntos que a gente vai entrevistar pessoas dois olhares diferentes duas gerações diferentes duas maneiras de ver o mundo totalmente diferentes e a gente vai fazer esse canal também como aquela conversa do café da manhã que você tem que fala sobre tudo é fala sobre tudo a gente vai falar isso e a gente discorda também porque não é sabe a gente tem opiniões fortes graças a Deus graças a Deus então a gente discorda então vai ter essa oportunidade também da gente discordar o que mais? aí vem o sarau o sarau o que é esse sarau da Leda? como é que é? sarau da Leda gente já teve Toquinho já teve Lobão já teve Leci Brandão agora vai ter Roberta Miranda dia 20 né Roberta Miranda 20 e 27 Angela Maria Angela Maria 9 entre 10 cantoras brasileiras eles se inspiraram em Angela Maria então vamos lá na Angela Maria também mas Roberta é a próxima e tudo isso acontece no Teatro Itália que fica na Avenida Ipiranga número 344 no famoso edifício Itália ali pra chegar de metrô é fácil também ter o República é facinho Leda essa ideia é uma ideia que já te acompanham de um tempo né essa ideia do sarau né eu tinha uma logo depois bom corta a TV aí eu tô em São Paulo porque é Natal essa confusão toda terminou dia 20 de dezembro aí eu vim pra São Paulo passar o Natal depois do Ano Novo voltei pro Rio aí nisso eu fui almoçar com um amigo meu que é produtor musical chama Tiago Marques Luiz e é produtor de Claudete Soares era o grande produtor do Calbi é da da Célia da Cida de todo mundo Nagnaldo Timóteo e várias outras pessoas a própria Ângela Maria e aí falei com ele que eu queria fazer alguma coisa uma entrevista eu pensei antes numa casa de shows assim uma casa tipo um bar e eu já tinha feito uma conversa com música em alguns eventos corporativos tipo banco sabe assim convenção então ia o cantor que ia fazer um pocket show aí eu conversava com ele ele tocava alguma coisa depois ele fazia o pocket show já tinha feito em assim em coisas que a gente faz no interior do Brasil assim solenidades e eventos e falei eu gostaria de fazer isso direito assim com calma com uma pessoa de cada vez e tal bacana aí ficou nisso depois ele me liga umas duas semanas depois e fala ó Teatro Net Rio topa fazer eu falei jura topa vamos fazer o Sarau da Leda aí ele que deu o nome até do Sarau da Leda e a gente começou no Teatro Net comecei com Alcione fiz Alcione Elba Leila Pinheiro Roberto Menezes Caio Vandassar Marcos Vale Joyce Agnaldo Timóte Márcio Gomes enfim Molininha Andrade dois meses junho e julho e aí a gente ficou na luta na batalha pra fazer aqui eu queria fazer uma coisa em São Paulo porque eu nunca trabalhei efetivamente em São Paulo só trabalhei uma vez 45 dias na editora Abril e voltei pro Rio quero fazer uma coisa em São Paulo vamos fazer rolou esse Sarau no Teatro Itália vão ser 5 segundas-feiras então tá aí olha é dia 20 agora próximo Roberta Miranda e no dia 27 Ângela Maria horário às 21 horas no Teatro Itália na Avenida Iperanga 344 em São Paulo Ed deixa eu fazer uma pergunta que eu fico em suspenso aqui Oleda ao longo dos seus 40 anos de carreira você viveu de perto os momentos mais importantes da história do país o que que esse momento político atual tem de peculiar na tua visão? nossa o momento torto não sei o que ele tem de peculiar eu vivo uma situação muitos nós vivemos no Rio de Janeiro onde eu moro eu tô meio em São Paulo meio lá mas ainda sou uma moradora do Rio de Janeiro a gente vive um momento duplamente crítico o Estado falindo a cidade falindo a segurança falindo a saúde falindo fecha os centros médicos que atendem a população a polícia não recebe a violência é absurda enfim e vive um país todo cheio de contradições um dia uma coisa outro dia outra você não sabe o que vai acontecer amanhã se passa isso nem se você vai receber aposentadoria daqui a dois anos então eu acho tão caótico eu não sei o que ele tem de peculiar ele tem de peculiar o caos mas ao mesmo tempo eu acho que ele tá promovendo uma faxina eu acredito na Lava Jato sabe eu acho que a gente pode dar uma limpada nesse país um expurgo é a gente tá precisando fazer uma faxina braba e também criar juízo na hora de votar porque esses caras estão lá porque a gente colaborou pra isso de alguma forma Leda Nagli olha aí muito bem Leda obrigado viu obrigado a vocês foi um prazer muito obrigado mesmo valeu Leda Nagli conversando com a gente sobre tudo sobre vida sobre política e sobre o seu sarau que como eu disse acontece no Teatro Itália dia 20 e agora próximo com Roberta Miranda dia 27 com a cantora Ângela Maria estão todos convidados agora 11 horas 23 minutos horário de Brasília Vamos lá mais uma pra nossa coleção hein boa hein papo com a Leda hein muito amigo muitos conselhos off é eu vi vocês estavam no mote titi aí né é assim que acontece ô Paulinha como é que tá a nossa hashtag música que canta errado olha tem gente mandando aqui coisas que eu tenho dúvida até hoje por exemplo naquela música do Rich ele já veio aqui já falou mas eu não consegui guardar é um abajur cor de carmin ou um abajur cor de carne o Pedro Filho falou aqui no Twitter é carmin vamos deixar a dúvida enfim fica a dúvida eu deixaria a dúvida o Xande aqui admite que o hino nacional é uma grande dificuldade pra ele acho que pra muitos beijonita aquelas loucas enfim você pode continuar participando estamos precisando de uma aceleração pra que haja prêmio nesse programa hashtag música que canto errado e aqui pelo nosso WhatsApp também convidamos aqui os ouvintes a interagirem dizendo o que bem entenderem o que será que o povo tá falando hein vamos ouvir a partir de já bom dia Erika de São Paulo eu cantava a música abajur cor de carne mas o certo é abajur cor de carne mas eu não me lembro quem cantava um beijo tchau é o contrário ela cantava abajur cor de carne não é cor de carne é cor de carne é cor de carne é cor de carne sobre a hashtag da Paulinha música que sempre cantei errado algo assim tem uma clássica de Claudio Zoli isso aposto que todo mundo cantava eu eu também tocando de biquíni sem parar é tocando BB King valeu um abraço não e eu falava rodando de biquíni rodando eu pensava que era trocando então você vai ouvindo e vai trocando de biquíni sem parar imagina dançando de biquíni na sala rodando é uma imaginação fala galera do Morning Show bom dia a todos aí só queria mandar meus pésamos pro Edgar aí visto que o Bug já virou showbiz do Londrina aí a instação tá ficando feia pro Bug e o nosso Londrina tá foi roubado no fúio é foi roubado abraço a todos gol roubado três caras impedidos você vai falar o que mas nós vamos se safar fica tranquilo negão fala galera do Morning Show é o mesmo só queria mandar meus pésamos pro Edgar aí é você pôs duas vezes do mesmo obrigado Vini você é o cara nada de anão você é o cara brincadeira olha é é isso você impregnou a enquete aqui livre do do Whatsapp com a sua a sua hashtag você viu que a galera falou das músicas aí né seguindo aqui o apresentador o William Bonner vencedor vencedor acabamos o programa acabou o programa acabou o programa vencedor Erica de São Paulo Edgar obrigado Gugu programa bom você não percebe como passa rápido fica pro próximo programa em suspense desculpa aí desculpa aí é isso aí amanhã a gente volta a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan Jovem Pan obrigado pelo prestígio e pela audiência hein Ponto Parko falou Raul Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan